Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e no vídeo de hoje chegou a época que eu mais gosto do ano, que é o Natal. Eu sou apaixonado pelo Natal e tenho aqueles amigos secretos e aquelas coisas assim, eu vou sempre que atrair de presentes, etc. E na minha linda opinião, eu acredito que não é nada melhor do que você dar de presente um livro pra qualquer pessoa. Acho que um livro pode transformar vidas e eu acho que um livro é o melhor presente que alguém pode receber. Então nesse vídeo aqui eu vou indicar pra vocês quatro livros pra vocês presentearem seus amigos, seus parentes, ou até mesmo você mesmo, por que não se presentear? O primeiro livro é nada mais nada menos que Mary Poppins. Tanto seja tanto pessoa infantil quanto adulto, esse livro é uma obrigação. Você provavelmente já deve ter assistido ao filme que foi muito tempo atrás e eu assisti ao filme em fita VHS, ou seja, eu estou um pouquinho velho. Esse livro aqui vai contar a história da Mary Poppins, a sua origem, como ele conheceu a família Banks e as suas aventuras e tudo mais. Vale ressaltar uma coisa, eu particularmente achei muito diferente a personagem do livro com a personagem do filme. E quando eu falo diferente, eu falo a personalidade dela. No livro ela pode parecer algumas vezes grosseira e no filme ela é super amável, etc. E eu falei um pouco nessa resenha que eu fiz há um bom tempo atrás. Continuando falando sobre Mary Poppins, a gente sabe que agora em dezembro ou janeiro, não me lembro bem a data, vai estrear A Volta de Mary Poppins, né? Que vai ser realmente um retorno, não é um reboot, pelo que eu entendi, é um retorno mesmo. E esse livro aqui a gente vai rever a família Banks, a gente vai rever a Mary Poppins. E assim, a Zahar também lançou A Volta de Mary Poppins, que é o livro dessa série. Eu descobri que existem seis ou sete livros de Mary Poppins e espero que a Zahar tenha planos de publicar todos, né? Esse livro aqui também com o apagamento é bolso de luxo, né? A gente vai então continuar vendo essas aventuras de Mary Poppins. É o seu retorno, ela voltando, aquela cena que tem no trailer dela voltando com a pipa, tem nesse livro aqui. Então, o filme vai beber desse livro. Mas caso você queira dar algo mais natalino, algo que tenha a ver com essa época do ano, eu super recomendo vocês lerem também O Quebra-Nozes. O Quebra-Nozes é uma história natalina e essa edição da Zahar, Bolso de Luxo, ela vai trazer tanto o conto clássico, o original, que é da Eta Hoffman, né? Que é um conto bem curtinho. Como a sua tradução ou, por que não, reinvenção desse conto do Alexandre Dumas, que é a história que a gente conhece muito mais, né? Que é a história que inspirou aquele balé que eu esqueci agora o nome. Mas é a história que a gente tá acostumado e a gente viu nessa última adaptação que teve da Disney, por exemplo. Acho que a história do Quebra-Nozes eu nem vou me estender, que a gente já conhece. É aquele bonequinho, etc. Tem os camundongos e é uma história perfeita. Eu não assisti ainda a última adaptação que teve ao cinema, mas esse livro aqui, ele é um prato cheio. É muito legal vocês observarem as diferenças, tanto do conto do Dumas, quanto do conto da Eta. E ver, principalmente o final, como ele é diferente e... enfim. Mas, caso você queira ler um livro, caso você queira ler ou presente alguém com um livro um pouquinho maior, um livro um pouquinho mais diferente, por que não um romance? Eu vou apresentar pra vocês Jenny Arryn, que é um dos livros mais conhecidos da Charlotte Bronte. É um romance esse livro aqui e vai contar a história da Jenny, que ela mora com a sua tia e seus primos. E ela acaba sendo muito maltratada nesse tempo. E nesse meio tempo ela acaba então sendo mandada pra uma escola de mocinhas, né? E ela acaba então virando professora e com o tempo ela quer expandir seus horizontes. Ela acaba fazendo um anúncio numa revista, oferecendo pra alguns serviços, etc. Ela acaba virando governanta do Sr. Holchester, que é um homem muito bruto, muito misterioso e tem muita coisa a esconder. Um pouco sombrio, diria eu. Mas, ela acaba ao mesmo tempo se apaixonando por ele e ela acaba descobrindo que ele esconde alguns segredos e esses segredos podem acabar fazendo com que não dê certo esse amor. E mesmo não gostando muito de romance, valeu muito a pena. Então, fica super a recomendação desse livro. Bom, gente, eu não quis me estender um pouco a esses livros, a histórias, até porque a gente conhece a história do Merpop, a Escabe de Nozes, etc. Mas são livros que eu tenho certeza que são presentes de Natal que você, seus amigos, quem seja, sua família, vai adorar ler. Espero que o canal retorne agora em 2019. Um beijo pra todo mundo, até a próxima. Fui!